Música Gestores e magistrados da capital e do interior se reúnem no Tribunal de Justiça. O objetivo é disseminar o trabalho de conciliação no Estado. Veja a reportagem de Sandra Rocha. Os centros de conciliação já são realidade no Estado. Além de resolver o conflito da pessoa que procura o Judiciário, tem logicamente a baixa de estoque. E também o que hoje está sendo muito incentivado pelo Judiciário Mato Grossense é a realização do procedimento pré-processual, que não precisa a pessoa ajuizar a ação. No ano passado foram realizadas 40 mil audiências nos centros de conciliação da capital com índice de acordo superior a 80%. Uma forma muito mais ágil, muito mais eficaz, muito mais econômica que traz muito mais satisfação ao usuário da justiça. Gestores e magistrados se reuniram no primeiro workshop dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que aconteceu de forma unificada com o primeiro encontro de juízes e contou com a participação da desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo que falou sobre o ofício. O direito juris de ser, dizer qual é o direito aplicável. Durante o encontro, os participantes aproveitaram a oportunidade para trocar experiências. Estamos aqui juntamente com a nossa gestora, nomeada para o Centro de Solução de Conflitos para troca de ideias, obtenção de informações, novas práticas de alguns colegas que já estão desenvolvendo esse trabalho há mais tempo nas comarcas. Esse encontro será de muita valia porque nós iremos trocar experiências que ocorrem lá em Peixoto de Azevedo, que é diferente da realidade da comarca de Cuiabá, da comarca de Vazegrande e assim por diante. Mato Grosso conta atualmente com 21 centros judiciários de conciliação. Até o início do ano que vem serão 32 e a meta é chegar a 50. Nós temos que procurar métodos alternativos de soluções de conflitos, até porque a demanda judicial, um processo judicial, custa muito caro para a sociedade. Então nós temos que procurar métodos alternativos de soluções dos litígios na sociedade. E um bom exemplo disso são os centros de conciliações que têm dado ótimos resultados, especialmente no estado de Mato Grosso.